Metabolismo de aminoácidos, fenilalanina e tirosina. A fenilalanina é um aminoácido nutricionalmente essencial e a tirosina é um aminoácido nutricionalmente não essencial. Vamos ver que é produzido exatamente a partir da fenilalanina. Ambos são simultaneamente glicogénicos e cetogénicos. Como podemos ver, a diferença entre a fenilalanina e a tirosina é a presença de um hidroxilo no anel benzénico. Assim, a fenilalanina serve de base para a síntese da tirosina através de uma enzima, uma monoxigena, a chamada hidroxilase da fenilalanina, que promove a introdução do hidroxilo na fenilalanina. Esta reação, que serve como síntese da tirosina, também é a primeiro passo na degradação da fenilalanina. Podemos assim dizer que a fenilalanina forma a tirosina no seu processo de degradação. Esta hidroxilase é uma enzima bastante complexa que, para além de utilizar oxigênio, requer a tetra-hidrobiopterina, que vai passar numa primeira fase hidroxi-biopterina, hidroxi-tetra-hidrobiopterina, mais corretamente, que depois, por ação de uma desidratase, origina a dihidrobiopterina. Esta dihidrobiopterina vai ser regenerada por uma redutase, a redutase da dihidrobiopterina, que regenera a tetra-hidrobiopterina. Estes conjuntos estão na mesma enzima, que habitualmente se chama, globalmente, hidroxilase da fenilalanina. A tirosina, depois, vai ser degradada. Se quisermos, a fenilalanina, depois de originar a tirosina, também será degradada, num processo em que a reação seguinte será a transaminação, e, portanto, a saída do grupo amina, pela transaminase da tirosina, que vai originar o para-hidroxifenilpiruvato, que, de seguida, vai sofrer uma oxigenação, a introdução de um hidroxilo, através da hidroxilase do hidroxifenilpiruvato, o que leva à formação do homogentisato, que, por nova oxidação, agora pela dioxigenas ou oxigenas do homogentisato, vai originar o maliilacetoacetato. Este maliilacetoacetato é isomerizado por uma isomeras fumarilacetoacetato. Se se lembrarem, no ciclo de Krebs, falamos do fumarato, que era o isómero trans, aqui está, trans, e que a desidrogenas do fumarato podia ser inibida pelo, desculpem, a desidrogenas do succinato, que levava à formação do fumarato, poderia ser inibida pelo malato, daqui compreende-se este nome. maliato, ou fumarilacetoacetato. Este fumarilacetoacetato, por ação de uma hidrólase, chamada fumarilacetoacetase, ou, se quisermos, a hidrólase, o fumarilacetoacetato, vai libertar o fumarato e, reparem que a quebra aqui é este nível, a entrada OH deste lado e H daqui, formando-se o acetolacetato, que a H desta forma a reconhecem no melhor, e o fumarato. Assim, quer a fenilalanina, quer a tirosina, são, simultaneamente, cetogénicos, já formaram um corpo cetónico, o acetolacetato, e glicogénicos, porque o fumarato, sendo um composto do ciclo de Krebs, poderá ser utilizado para a síntese de glicose. O azoto que está aqui presente vai sair por transaminação ligado a um aminoácido. Temos várias doenças no metabolismo, quer da fenilalanina, quer da tirosina. A deficiência de qualquer destas enzimas, a hidrólase ou a transaminase ou a hidroxilase do hidroxifinilpiruvato, originam tirosinemias, tipo 1, 2 ou 3. A deficiência de dioxigénase, o homogénetizato, é característica da alcaptonúria, que é uma das doenças do metabolismo dos aminoácidos, conhecida há mais tempo. Já há a descrição da presença, e que leva à acumulação deste ácido homogénetizico, ou homogénetizato, que depois vai ser eliminado na urina. Já há descrições de múmias, 1500 a.C., com acumulação do ácido homogénetizico. Ela foi descrita inicialmente em 1584, como sendo uma situação em que havia o escurecimento da urina, e que na altura achava-se que era uma doença relativamente benigna. O seu nome é dado em 1859, na identificação de uma substância que tinha poder redutor, mas que não tinha nada a ver com a diabetes, e que depois acabou por originar este nome de alcaptonúria. Hoje em dia sabemos que apesar da doença aparentemente não ser, não é propriamente benigna, porque os sintomas manifestam-se normalmente depois dos 30 anos, em que além do tal escurecimento da urina, pode começar a haver a formação de cálculos renais, é o aparecimento de pigmentação a nível dos olhos e ouvidos, e também a osteoartrite. Para além destas, alcaptonúria e tirosinomias, a deficiência da primeira enzima, a hidroxilase da fenilalanina, leva a uma patologia, talvez das mais conhecidas do metabolismo dos aminoácidos, a fenilcetonúria, em que temos um grave atraso de crescimento, microcefalia, atraso mental, para além, entre outros problemas. Esta fenilcetonúria pode-se dever a falhas ao nível da hidroxilase propriamente dita, ao nível da parte da desidratase, da parte da redutase da dirobiopterina, ou da síntese da tetra-hidrobiopterina. E o seu nome advém do facto de que quando há deficiência desta enzima, há a acumulação de fenilalanina, que vai sofrer a ação de uma transaminase, que não é habitualmente usada, originando o fenilpiruvato, que, sendo piruvato, pode dar origem ou ao fenil lactato, por uma desidrogenase, ou ao fenil acetato. E, eventualmente, ainda há outros compostos, como o fenilacetoglutamato. E estes compostos aparecem na urina e acabaram por ser os responsáveis pelo nome da doença. No caso da fenilceptonúria, e uma vez que a tirosina se forma a partir da fenilalanina, nestes doentes, a tirosina passa a ser um aminoácido essencial. A tirosina, além de ser importante para a síntese de proteínas, é precursor de vários compostos, como, por exemplo, aquilo que é L-Dopa, que, por ação de uma hidroxilase da tirosina, também uma enzima dependente da tetra-hidrobiopterina, vai dar origem, então, à L-Dopa, ou, se quiserem, di-hidroxifenilalanina, di-oxigênio-fenilalanina. Esta L-Dopa, por uma ação de uma discarboxilase, já temos visto estas discarboxilações de aminoácidos noutras situações, dá origem à dopamina, que, depois, por nova hidroxilação, a hidroxilase da dopamina, neste caso, uma enzima que necessita de oxigênio e da vitamina C, do ácido ascórbico, levando à formação do dihidroascorbato, que, e também depende do leão cobre, como sabemos, depois poderá ser regenerada a vitamina C por a ação do glutatião, ou via NADH, ou via glutatião. Forma-se, assim, a noradrenalina, que, depois, poderá ser metilada a adrenalina. Vemos aqui, a adição do grupo metil à amina. Esta adição do grupo metil faz-se à custa do S-adenosilometionina, ou SAM, que vai dar origem a S-adenosil-homocisteína, e que iremos também ver no metabolismo da metionina. Isto é outro dos problemas da fenil-cetonúria, é que, para além da acumulação destes compostos, a deficiência a nível desta enzima leva a que haja menos tirosina, e, portanto, também menor formação de todos estes neurotransmissores, dopa, dopamina, e as catecolaminas, noradrenalina ou adrenalina, ou, se quisermos, norepinefrina e epinefrina. Penso que sabem que a diferença entre dizer adrenalina ou epinefrina é fundamentalmente o país onde estamos. A nível de Inglaterra é vulgar usar o termo adrenalina, nos Estados Unidos é mais frequente usar o termo epinefrina. O prefixo nor indica que tem menos um metil. Para além desta interferência na síntese da tirosina, outro dos problemas, ou outro dos sínteses problemas da fenil-cetonúria, é que a deficiência desta enzima vai também implicar com outras vias que usam a biopterina, como o caso desta hidroxilase da tirosina, ou de uma hidroxilase da treonina, que permite, uma monoxigena do triptofano, desculpem, que permite obter, que será importante também para a obtenção de outras substâncias. Como depois iremos ver. Para além da tirosina ser precursor da dopa, dopamina, noradrenalina e adrenalina, é também importante para a síntese das melaninas, e muitas vezes na fenil-cetonúria há a despigmentação e a síntese das hormonas da tiroide. Recapitulando, a fenil-lanina é um aminoácido essencial, considerado glicogénico e cetogénico, e é degradado a tirosina. Por isso a tirosina é considerada não essencial, também glicogénico e cetogénico, produzido a partir da fenil-lanina, e depois degradado a fumarato mais acetocetato, sendo que o azoto sai por transaminação. A tirosina, como mostrei, é precursor da dopamina e das catecolaminas, noradrenalina e adrenalina, sendo também importante para a síntese das melaninas e das hormonas da tiroide. Espero ter ajudado a compreender este mecanismo. Obrigado pela vossa atenção.